Oi, gente, tudo bem? Gente, hoje eu vim trazer o resultado do tônico diário. Olha, eu consegui... Eu já vou direto ao ponto, não tá enrolando, não. Eu consegui fazer 11 aplicações no tônico diário. E... sim, ele faz o cabelo crescer. Bastante, até demais. Ó, na primeira aplicação, antes de aplicar, eu cortei... Esse barulho é mentirado. Que que, também, eu tenho aqui. Vai, né? Tem que deixar o cabelo, né? Pra dar... Pra que você não tá tão feio aqui, tá bom lá. É... Ah, na primeira aplicação, antes de aplicar, eu cortei as pontinhas do meu cabelo, né? Pra ficar todo retinho, que é pra mim ter uma noção. Quando eu fosse usando. Talvez o cabelo realmente crescia. E sim, o cabelo cresce. Ó, eu até medi, eu marquei aqui. A minha franja tava 40 centímetros. Que eu medi essa aqui do meio, ó. Eu medi essa aqui. E a nuca, aqui atrás, tava 46 centímetros. Tem um vídeo aqui, eu medi e tal. E eu só tô gravando esse vídeo umas duas semanas depois que o tônico acabou. Que eu parei de usar. Mas é isso. Então, é isso. Aqui na frente, 40. E a nuca, 46. Daí, eu fui aplicando. A maioria das vezes, eu dormia com todo o cúmulo na cabeça. Que daí faz mais efeito. Bom, agora o resultado final. A franja tava 40. Deixa eu ver. Agora tá 37. Ai, mas não cresceu. Cresceu. Eu cortei uns dois dedos na franja. Porque eu sou muito tonto. Muito tonto. Toda vez que eu lavava o cabelo, eu puxava atrás assim. A cabeça tava crescendo. E tava. Cada lavarinho que eu dava na minha cabeça, eu sempre puxava assim. E tava um pouco maior. Só que eu tive que cortar meu cabelo. Eu cortei quinta-feira. Hoje é sábado. Ai, eu cortei. Porque. Tipo esse lado aqui. Esse lado aqui tava muito maior que esse. Tava muito fino. Tava muito feio. Tava espigado assim. Por isso que eu cortei. Mas a nuca tava. A nuca tava 46. E agora tá 49. Porque a parte de trás eu não corto muito. Eu cortei só o que tava passando mesmo. Mas a franja era o que mais tava torta. Mas. Porque. Um lado sempre cresce mais que o outro. Nunca cresce por igual. E minha esposa tava muito ralinha. E eu tive que cortar. E foi esse, gente. Aí eu cortei. Mas cresceu. Eu tive que cortar. Porque é melhor ter um cabelo grande e saudável. Do que um grande todo. Paga sempre. Ah, eu quero cabelo pagar sempre. Mas esse foi o doido. Olha só. Olha. Tá? Ó. Eu vou comprar o Dólico Diário de novo. Por enquanto não. Porque eu quero testar outras coisas. Eu não gosto de ficar misturando várias coisas. Com o cabelo crescendo. Porque daí eu não sei qual que tá fazendo efeito. Então eu gosto de usar separado. Então eu vou ver outra coisa. Com o cabelo crescer. E tá me usando durante um mês. Como diz pro Dólico Diário. E foi esse, gente. O vídeo de hoje. Esse foi o resultado. E sim. O cabelo cresce. Mas aplique à noite. Quando for dormir. Que daí fica agindo à noite toda. Tá bom? Acho que eu falei demais. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. Ai. Puxei meu cabelo. Tchau.